Olá, bom dia! Prazos de inscrições do Sisu, Prouni e Fies são antecipados. Emissão de passaportes. Polícia Federal volta a distribuir o documento de viagem em todo o país. A entrega será gradual. Operação da Polícia Rodoviária Federal registra queda de 65% nos acidentes graves nas rodovias durante o Natal. Terça-feira, 27 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Você que vai tentar uma vaga no ensino superior, atenção! Os prazos de inscrição do Sisu, Prouni e Fies foram antecipados. A repórter Jéssica Gonçalves traz ao vivo pra gente as informações. Oi, Jéssica, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia pra você que nos acompanha. O novo prazo para o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. O novo prazo de inscrição. O resultado será divulgado já no dia 28 de fevereiro, uma semana antes da data prevista. O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Aí, olha só, Renata, também no dia 28 de fevereiro, mesmo dia do resultado do Sisu, serão abertas as inscrições para o Prouni, o programa Universidade para Todos. O prazo vai até 3 de março. Lembrando que o Prouni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares. Um pouquinho pra frente, dos dias 7 a 10 de março, será a vez de fazer a inscrição no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. De acordo com o Ministério da Educação, os prazos foram adiantados para um maior alinhamento com os calendários acadêmicos das instituições de ensino públicas e privadas. Em todos os processos seletivos, a classificação será feita com base na nota do Enem. As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet no portal acessounico.mec.gov.br. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas suas informações. E esta é a primeira vez desde 2013 que o governo federal fecha o ano com saldo positivo nas contas públicas. A balança comercial, que é o conjunto de trocas do Brasil com o exterior, também encerra 2020 no Azul. Relembre os principais acontecimentos econômicos do ano, na reportagem de Luana Karen. Após dois anos de fortes impactos por conta da Covid-19, a economia mostrou sinais de recuperação em 2022. Nas trocas comerciais com outros países, o Brasil registrou o maior saldo positivo para o mês de novembro, desde o início da série histórica, que começou em 1989. No acumulado do ano, outro recorde. A diferença entre que o país vende e o que compra lá de fora está positiva para o Brasil em mais de 58 bilhões de dólares. Com a economia aquecida, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período de tempo, acumula um aumento de 3,2% de janeiro a setembro, em comparação com o mesmo período de 2021. Resultado que se reflete na geração de empregos. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, mostra que o país criou de janeiro a outubro deste ano, mais de 2 milhões e 320 mil empregos com carteira assinada. Ao todo, são quase 43 milhões de brasileiros com um emprego formal. Mariana conseguiu assinar a carteira em outubro e já faz planos de voltar a estudar. Boa parte do meu salário vai ser investido nos meus estudos, cursos. Então, eu chamo isso mais de autoconfiança, como também dignidade. Resultados positivos no mundo real e no mundo virtual. No portal gov.br, que pode ser acessado pelo computador ou pelo celular, o cidadão encontra mais de 4.800 serviços oferecidos por 205 órgãos federais. Aqui, é possível acessar desde a carteira nacional de habilitação até o certificado de vacinação, passando pela consulta do abono salarial. Mais de 140 milhões de brasileiros estão cadastrados no portal gov.br. E o esforço do governo brasileiro em digitalizar os serviços foi reconhecido pelo Banco Mundial e rendeu o título de segundo país do mundo com a maior maturidade em governo digital. O Brasil se destacou por ter uma estratégia muito acertada. Uma estratégia que observou práticas internacionais consolidadas por organismos internacionais. Também com benchmarks, ou seja, avaliações que o Brasil fez com outros países que estavam avançados nessa agenda. Então, temos diversos países parceiros aí também que nos ajudaram a identificar essas iniciativas e consolidou isso numa estratégia, que é a estratégia de governo digital. Ao fazer um balanço dos quatro anos em que ocupou o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes destacou que foi possível fazer o maior programa de transferência de renda do Brasil com responsabilidade fiscal. O ministro afirmou estar devolvendo o país com superávit primário e com maior abertura internacional. Em todas as dimensões em que vocês olharem, nós estamos trilhando o caminho da prosperidade. A posição internacional do Brasil é cada vez mais forte. O melhor desempenho econômico comparado com os países de G7. No hemisfério ocidental, a menor inflação, a maior taxa de crescimento, a maior redução de desemprego. A Polícia Federal informou que a emissão de passaportes em todo o país foi normalizada depois da liberação de recursos. Vamos a São Paulo. Júlia Ballarini traz ao vivo as informações para a gente. Oi, Júlia. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para você também que acompanha a gente. E a entrega do passaporte será de forma gradual. Quem estiver aguardando o documento ficar pronto pode acompanhar o status pelo site da Polícia Federal. E aí, se estiver tudo ok, deve ir até um posto da PF. A liberação orçamentária será para distribuir as cadenetas de passaportes que se encontravam represadas até 24 de dezembro. Os atendimentos seguem sem alteração nos postos da PF em todo o Brasil. E os prazos de entrega de novos pedidos serão normalizados assim que as solicitações anteriores forem processadas. Segundo a PF, essa retomada da confecção de passaportes só foi possível pelo empenho de recursos da Casa da Moeda. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, o número de acidentes graves nas rodovias federais de todo o Brasil caiu 65% em relação ao ano passado durante o feriado de Natal. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, que realizou a operação rodovida entre os dias 22 e 25 de dezembro. O número de feridos ficou 82% menor e o de mortes 38%. Neste ano, o número de policiais nos trechos em que a probabilidade de acidentes é maior foi 18% maior também do que o empregado no ano passado. Para erradicar a tuberculose no Brasil, o Ministério da Saúde elaborou um plano nacional. A meta é reduzir em 90% a incidência da doença e em 95% o número de mortes até 2035. Sabe aquela marquinha que muita gente tem no braço? É sinal de que a pessoa recebeu a vacina da BCG, que protege contra uma doença grave, a tuberculose. Mas mesmo quem não tem o sinal e foi imunizado ainda criança, está protegido. Não existe mais a recomendação de revacinação por ausência de cicatriz ou por algum outro motivo. Então, de maneira geral, as pessoas tomam só essa dose e já estão protegidas. A Jaqueline chegou cedo para vacinar o pequeno Benício, de apenas 13 dias. Super importante, que é menos uma doença, que as crianças ficam tão frágeis nessa época. A vacina é disponibilizada gratuitamente no Sistema Único de Saúde e pode ser aplicada num posto de saúde como este aqui ou na maternidade, logo depois do nascimento. E apresenta eficácia alta de cerca de 78% de proteção contra o tipo mais comum de tuberculose. Em 2021, segundo o Ministério da Saúde, foram notificados no Brasil mais de 72 mil novos casos da doença. O número de óbitos em 2020 foi de cerca de 4.700. Diante desse cenário, o governo federal elaborou o Plano Nacional pelo fim da tuberculose, que quer reduzir em 90% a incidência da doença e em 95% o número de mortes até 2035. Ainda existem alguns países endêmicos no mundo, o Brasil é um deles. Então, um dos principais pilares desse plano é a vacinação com a BCG precocemente. E ainda sobre imunizantes, o Brasil recebeu nesta semana mais 2,8 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, que protege contra a cepa original e duas subvariantes Omicron. Agora, as vacinas vão passar por avaliação e serão distribuídas com orientações sobre aplicação e público-alvo. O Brasil está produzindo vinhos cada vez melhores, com premiações internacionais que certificam a qualidade do produto. E para incentivar a entrada da produção nacional no mercado externo, os produtores estão recebendo apoio da Apex Brasil. 2022 está acabando. É hora de celebrar o fim de um ciclo e renovar as esperanças. E para quem não abre mão de festejar a virada do ano com um brinde, nada melhor que um bom vinho ou um espumante. Nesta loja em Brasília não faltam opções, mas os queridinhos aqui são os rótulos nacionais. Eu transformei a loja hoje em uma loja que tem mais de 40 vinícolas nacionais. De 350 rótulos, 280 são nacionais. Com qualidade e sabores cada vez mais apurados, os vinhos espumantes brasileiros estão ganhando espaço nas nossas prateleiras e também nas mesas e adegas do consumidor de fora do país. Nos últimos dois anos, o Brasil teve recorde nas exportações desses produtos. Em 2021, foram exportados 12,3 milhões de dólares, 53% a mais que 2020. De janeiro a novembro deste ano, o setor de vitivinicultura já alcançou 12,7 milhões de dólares. Os Estados Unidos são o principal destino dos espumantes. Já os vinhos finos têm a Inglaterra como o principal comprador externo. Esse movimento de participar desses grandes pavilhões e participar de centenas de concursos internacionais de premiação, isso tem ajudado muito a gente fazer e consolidar a imagem do país como produtor de vinhos espumantes. Quase metade do total exportado pelo Brasil neste ano recebeu o apoio do projeto Wines of Brazil, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Cada vez mais estamos exportando produtos finos, produtos de alta qualidade, que estão sendo exportados para a Europa, para a China, para os Estados Unidos e em crescente crescimento. O Brasil tem agora um instituto responsável por atividades de apoio à gestão da pesquisa oceânica. Para se ter uma ideia, os oceanos cobrem 71% do planeta e são o lar de cerca de 80% de toda a vida existente na Terra. No Brasil, pelo menos 20% do PIB vem do oceano, seja do turismo ou da pesca. O INPO, Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, vai assumir as atividades de pesquisa do mar brasileiro. O orçamento anual será de 10 milhões de reais e a instituição vai trabalhar subordinada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós temos um programa que agora tem orientação, tem estratégia, tem missão. O foco da pesquisa científica é melhorar a limpeza, a segurança e a sustentabilidade no cerca de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados que compõem a costa oceânica brasileira. O novo instituto vai oferecer diagnósticos sobre a saúde, o uso e a exploração do oceano. O que o Brasil quer é aumentar o seu protagonismo em relação aos oceanos. É isso, para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. Para você, uma ótima terça-feira e a gente se vê amanhã às 8 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.